A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o tempo que eu tenho a palavra. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 16 de abril de 1943. Albert Hoffman descobre o LSD. Em 16 de abril de 1943, o químico suíço Albert Hoffman descobriu a droga alucinógena LSD, de etilamina de ácido lisérgico. Trabalhando para a indústria farmacêutica, Sandoz, o cientista, fez a descoberta por acaso, ao aspirar por descuido uma pequena quantidade de pó do laboratório. Hoffman estava à procura de um estimulante para a circulação sanguínea quando se deparou com o fungo do centeio. Muito temido na Idade Média como causa de pestes, o que lhe rendeu o nome de vingança divina. Sabia-se, por outro lado, que ele tinha efeitos positivos, como o de conter hemorragias no parto. Não foram, porém, as propriedades curativas, mas sim os efeitos alucinógenos que transformaram o LSD em um dos pilares do movimento hippie dos anos 60. A Sandoz tentou lucrar com a descoberta, encarregando cientistas de testarem a droga na psiquiatria. O medicamento foi lançado no mercado sob o nome Delise, para tratamento de fobias e neuroses, mas com a advertência de que provocava alucinações. As pesquisas anteriores de Hoffman estavam direcionadas para plantas e fungos medicinais, tentando extrair e sintetizar substâncias psicoativas. Em 1938, isolou um dos componentes básicos e essenciais para todas as outras substâncias alcaloides terapêuticas da época, O químico fez experiências com várias outras substâncias, que acabaram originando estimulantes para a respiração e circulação do corpo. Um desses estimulantes era o LSD-25, a astolissérgica de etilamida, 25. Cinco anos mais tarde, tomado por um pressentimento, Hoffman retomou as pesquisas com o LSD-25. Durante uma de suas experiências, percebeu sensações estranhas, uma inquietude notável combinada com uma prazerosa sensação de leveza. Neste momento, Hoffman interrompeu seus estudos e foi para casa. Quando cheguei em casa, deitei e me afundei em uma condição de intoxicação muito agradável, caracterizada por uma imaginação extremamente estimulada, em um estado de sonho acordado. Com os olhos fechados, achei que a luz do dia estava desagradavelmente brilhante. Percebi uma série ininterrupta de figuras fantásticas, extraordinárias, formas de muita intensidade. Caleidoscopos, jogos de cores, vontade de rir. Duas horas depois, essa condição havia enfraquecido. Hoffman descobriu acidentalmente o que viria a ser uma das substâncias psicoativas de maior poder conhecido pelo homem. Três dias depois, em 19 de abril de 1943, se preparou para a primeira experiência científica baseada em uma dose de 250 microgramas de LSD-25. Descobriu, então, toda a intensidade e o poder alucinógeno da substância. Esse dia, também conhecido como o dia da bicicleta, ficou famoso, pois, após tomar a dose de LSD, Hoffman foi para a casa de bicicleta sob os efeitos da substância. Era a primeira viagem de LSD da história. Desde então, a vida de Hoffman se confunde com a história do LSD. Em 1958, obteve sucesso em isolar duas poderosas substâncias psicoativas, a psilocibim e a psilocin, dos cogumelos mágicos, rivea corimbosa, usados por xamãs mexicanos. Enquanto o resultado do uso psiquiátrico do LSD era pouco satisfatório, o das experiências como entorpecentes despertou o interesse dos movimentos alternativos dos anos 60. Já em meados dos anos 1950, a CIA havia comprado todo o estoque de LSD da Sandoz para usá-la como a droga da verdade. No início dos anos 60, a droga passou a ser consumida em massa. Era difundida pelos meios de comunicação e por escritores como Aldous Hussley. Artistas famosos, como Jimi Hendrix e os Beatles, ajudaram a criar o culto alucinógeno. O principal guru, no entanto, foi o professor norte-americano Timothy Larry, que considerava o LSD um caminho imperial para uma nova consciência. Não demorou até que surgissem as primeiras histórias de horror da subcultura psicodélica. Como a droga provoca alterações visuais, despersonalização e até a sensação de que se pode voar, ocorriam casos de suicídios em que dependentes de LSD saltavam de pontes e viadutos. Muitos acabavam internados em clínicas psiquiátricas, onde o LSD ainda é usado em doses mínimas como terapia. Estudos científicos demonstraram que, mesmo depois de parar de consumir a droga, há um fenômeno de ação retardada, flashback, que pode ter consequências graves. O excesso no consumo pode provocar a morte. As alterações de ânimo, do pensamento e, sobretudo, da percepção podem se assemelhar às verificadas na esquizofrenia. Consciente dos problemas que acompanhariam a sua descoberta, Hoffman dizia que o ideal seria termos duas vidas, uma com e outra sem LSD. Albert Hoffman morreu de ataque cardíaco aos 102 anos, em abril de 2008. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, gravação Michele Coelho, edição Lala Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.